Nascente! O pai dos ácidos ajudou a formar uma bebida sem forma, uma cor que não se vê. És capaz de moldar nuvens primordiais, mais próximas das estrelas, no céu como um feixe, formam colares de pérolas. Por purinas coladas no corpo negro, vapor ao redor de planetas, lembranças do passado, dos tempos que nunca termina. Da pedra sai feito areia fina, na boca de barro, saliva que mina. Escorre entre os dedos a vida que germina. O braço de argila parece leite em degelo. Pinga de qualquer bica, sem ter medo ou receio. Sobe à borda do rio, emoção em busca do mar. Neve ao sentir frio, vapor ao se lançar no ar. Até o topo da terra sobe feito montanha russa. Gota de estrela cadente encharca a garganta da gente. Ou volta ao lençol sob a terra. Sai da pedra, eterno retorno.